Olá, bom dia, eu me chamo Vanessa Santos e nesta manhã nós vamos entregar os nossos caminhos para Deus e pedir que Ele tome o controle das nossas vidas e nos conceda as suas bênçãos. Vamos colocar nas mãos do Senhor todos os nossos sonhos e projetos e confiar que Ele vai nos levar ao caminho de conquistas e de muitas vitórias. Então fique à vontade para deixar nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos entregar ao Pai e orar por eles. Curta e compartilhe com todos os seus contatos para abençoar mais pessoas com a Palavra de Deus. E escreva nos comentários a nossa frase da vitória. Senhor, derrama sobre a minha vida as Tuas bênçãos e me traga a Tua vitória em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta semana que começa e te pedimos que coloque as Tuas mãos sobre nós, sobre a nossa família e nos abençoe de todas as formas. Desejamos, Senhor, receber a Tua proteção para nos livrar de todos os perigos escondidos, de doenças e vírus mortais e de todos os laços de morte. Cuida de nós, Pai querido, quando estivermos aflitos e angustiados e quando todos estiverem contra nós. Traga-nos a Tua coragem para continuarmos. Envia-nos a Tua força, meu Pai, para podermos seguir em frente. E nos preenche com a Tua determinação e com o Teu poder. Concede-nos o Teu perdão, meu Deus, e nos entrega a Tua misericórdia. Ensina-nos os Teus mandamentos e aumenta nossa fé. Mostra-nos tudo o que precisamos saber. Abra todas as portas e caminhos da nossa vida. E libera todas as oportunidades de trabalho e de sucesso profissional e financeiro. Seja o nosso escudo e fortaleza e o nosso porto seguro. Seja a nossa luz na escuridão e afasta todas as armadilhas do mal. E seja o nosso Deus e o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos sentir que está conosco. Para não desistirmos e caímos em tentação. Entra com a Tua providência, Senhor, e vem nos ajudar. Livra-nos dos homens maus e violentos. Afasta-nos das trevas que querem nos dominar. Tira os espinhos e pedras do caminho. Quebra com todas as setas lançadas sobre nós. Protege-nos de toda inveja e ódio dos inimigos. E derrama o Teu poder em nossas vidas. Traga o Teu refrigério, Senhor. E acalma o nosso coração. Apaga da nossa memória toda a vergonha e humilhação que passamos. E nos abençoa com dupla honra. Afasta toda a dor e toda a angústia do peito. E leva embora toda a doença do corpo e da alma. Restaura os nossos sonhos, Pai querido. Restitui tudo o que as forças malignas levaram de nós. Fortalece as nossas fraquezas. Traz de volta a nossa dignidade. Reconstrói tudo o que foi roubado de nós. Restabelece a nossa coragem e renova a nossa fé. Traga a união das famílias. E promove o companheirismo e o respeito entre todos. Reconstrói as estruturas desse relacionamento. E reforça os laços de amor e de harmonia. Abra todas as portas para o emprego de carteira assinada. Libera todos os caminhos para o sucesso no trabalho. E para as finanças. Enche de abundância o nosso lar. Derrama a tua fartura na nossa mesa. E coloca a tua prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 55, versículo 22, e diz assim. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos a ti as nossas angústias, os nossos problemas e preocupações. E descansamos em tuas promessas. Sabemos, meu Pai, que a tua mão nos sustenta. E que o Senhor jamais permitirá que o justo venha a cair. Porque o Senhor é a rocha firme que nos sustenta e sempre está ao nosso lado. Somente tu, meu Deus, nos eleva acima de todas as adversidades e nos coloca no teu mais alto monte. Envie os teus anjos, Pai querido, para nos protegerem de todo o mal. Derruba o gigante que se levanta contra nós. Afasta-nos, afasta-nos das cobras venenosas e nos desvia das ciladas do inimigo, dos assaltos, acidentes e balas perdidas. Corta todas as amarras que nos prendem, destrói com todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria. Desfaz com toda a maldição hereditária ou lançada contra nós. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos receber as suas bênçãos para esta semana que começa. Abençoa, Senhor, a nossa vida e a vida de toda a nossa família. Abençoa, meu Deus, os nossos sonhos e todos os nossos projetos. Abençoa, nossa vida financeira e profissional. Traga o emprego de carteira assinada. A promoção no trabalho e as oportunidades de crescimento e sucesso. Traga no Senhor a cura de todas as nossas doenças. A libertação deste vírus maldito. A restauração da nossa saúde física, mental e espiritual. Concede o refrigério para as nossas dores, meu Pai. A solução para os nossos problemas. E a salvação que só encontramos em Ti. Que nessa semana que começa, o Senhor comande o nosso barco. E nos tire das tempestades e tribulações do caminho. Pois confiamos em Ti, Senhor. E ao Teu lado, nós encontramos o abrigo e a paz que tanto precisamos. Desejamos, meu Deus, que atenda a nossa humilde oração. E em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. Amém.